Fala galera, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui e hoje chegou mais uma pecinha aqui para o VTR, um jogo de pedaleira inox, não comprei pelo AliExpress, lá tem umas pedaleiras muito top, mas eu queria um pouco mais de agilidade na entrega, não queria demorar tanto, comprei pelo Mercado Livre. É um modelo inox, com as escritas todas pretas, porque tem um modelo inox com a escrita prata. Paguei R$ 85,00 no joguinho aqui, já veio com os rebites próprios para instalar. Vamos pegar um modelo aqui, vou abrir esse aqui, muito bonita, bonita mesmo, bem acabada. Como eu não tenho o alicate, né, para ribitar, o alicate próprio, eu vou passar aqui numa loja, o pessoal que eu conheço aqui, vou pedir para eles instalarem para mim. E eu passo para vocês quanto ficou, mas deve ser coisa baratinha, é só furar ali a pedaleira ali embaixo, colocar e apertar com o alicate próprio, coisa rápida. Mas vamos passar lá agora e instalar, e vamos ver o resultado. O William vai instalar aqui para mim? Tem coisa pra caramba nessa loja. O valor da instalação ali já me passou, R$ 25,00. Então, no meu caso que nunca precisei do alicate lá para ribitar, é melhor pagar para instalar do que comprar um alicate daquele. Aqui, ó, só puxar. E já solta, então é muito fácil, é só puxar a borracha que solta. O de cá não solta, provavelmente tem que furar em cima. Aqueles difusor de escape, né, que você tem uma abertura paralela, que você controla pelo controle, para dar um ronco legal. 950. Borrachas removidas, né. Achei que a máquina nem estava puxando. É, fica perfeito. Sim. Olha, isso aqui é raro, hein. Chapa de aço. Olha o que eu achei aqui. Na época foi um custo achar essa ponteira. Na minha cidade mesmo aqui eu não tinha achado, agora nessa loja nova aqui já tem, ó. Não sei se tem modelo aqui. Não, não. PL 1076. PL 1076. Tem outros modelos aí também. E tem os agafadores também. Então, meus amigos, acabou de ser feita a instalação das pedaleiras. Como vocês puderam acompanhar, é um serviço rápido, simples, né, com 5 minutos que instala. Eu paguei 25 reais. Agora, se você tiver o equipamento, você mesmo pode instalar aí na sua casa, né. Você vai precisar de uma furadeira, né, com a broca fina. Você coloca a soleira no local ali, marca onde vai furar. Fura, né, com a furadeira. E depois com aquele alicate, né, você faz a colocação do ribite. Muito simples e rápido. Como eu não tenho, eu até tenho a furadeira, mas eu não tenho a broca e não tinha aquele alicate. Então, eu não compensava eu ir lá comprar as peças. E são peças que você, raramente, você usa. A broca, não. A broca, você pode usar mais vezes. Mas aquele alicate com ribite, eu mesmo nunca precisei. Então, eu achei melhor pagar rapidinho o cara instalou, do que ter que comprar os equipamentos e eu mesmo instalar. Vou mostrar o resultado pra vocês aqui. Então, como vocês viram aí, ficou muito bom. Gostei, sim, do resultado. Vou deixar aqui na descrição o link para o Mercado Livre. Lá, você tem outras opções. Você acha o conjunto completo, que é as pedaleiras, mais o descansa-pé e a soleira da base das portas. É um kit bem legal se você não tem nenhuma dessas peças no seu VTR. Acho que fica muito bonito. No meu caso aqui, eu já tenho a soleira. Pra quem acompanha o canal, já deve ter visto em um dos vídeos atrás aí. Eu instalei a soleira há uns seis meses atrás, original. Então, assim, você pode optar, se você já tiver soleira, para comprar a pedaleira com o descansa-pé. Eu não comprei o descansa-pé, porque no momento eu queria só a soleira mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aí na descrição o link para o kit completo, né? E para o kit só da pedaleira e para o kit pedaleiro mais descansa-pé. Então, galera, para finalizar, não se esqueça. Clica aí no gostei, se inscreva no canal também. Se quer ajudar o canal, compartilhe aí na sua rede social. Beleza? Muito obrigado. Valeu! Tchau! Tchau!